Bora lá, gente! Mais uma dúvida sem lixo! Olá, bem-vindo ao canal da Casa Sem Lixo! Bem-vinda! Para quem é novo por aqui, eu sou a Nicole e esse é um espaço dedicado para conversarmos, trocarmos ideias sobre um estilo de vida mais sustentável, mais conectado com o planeta. Se você gosta desse tema, já quero te convidar para se inscrever, para ficar ligado em todas as nossas mídias sociais, vou deixar por aqui, e sempre receber notícias, insights, inspirações para esse estilo de vida. O tema desse vídeo, ele sempre surge nas nossas trocas, tanto aqui nas mensagens, lá no Instagram, no site, quando as pessoas me encontram, Nicole, mas o que de fato é reciclado? O que recicla? O que não recicla? E esse é o tema, reciclável versus reciclado. Porque infelizmente, gente, a verdade é dura, ela dói, mas ela precisa ser dita e a gente precisa encará-la. Muito pouco é reciclado no Brasil. Apenas 3% e há quem diga apenas 2% de todos os resíduos que seriam recicláveis, são de fato reciclados aqui no Brasil. Por quê? Olha, eu poderia ficar aqui falando vários porquês, existem muitas questões. Uma delas é que pouca gente está interessada em fazer isso, porque é um trabalho sujo, literalmente, é um trabalho sujo. Mexer com a meleca dos outros não é nada agradável. Se você puder, visite uma cooperativa, um local onde os catadores trabalham, pra ter uma pequena leve noção, uma grande noção de como que é a realidade dessas pessoas. Infelizmente, a gente terceiriza tudo e a gente acha que até o nosso lixo, ou os nossos resíduos, a gente não tem que dar conta deles, a gente não se responsabiliza e outra pessoa que tem que mexer. Então, essa é uma das razões, mas esse é o objetivo do vídeo, falar sobre essas causas. O objetivo é como que você vai saber, em que maneira que eu sei o que de fato é reciclado na minha cidade. Bom, existe uma diferença bem grande entre o que é reciclável e o que é de fato reciclado. Cada cidade recicla determinados produtos e isso varia por causa do comércio, valores, os interesses dos catadores ou das cooperativas da sua cidade. Então, você precisa saber o que de fato é reciclado aí na sua cidade. Talvez o próprio poder público, a prefeitura da sua cidade faça isso. E aí, como acontece na minha cidade, tem lá no site uma lista com todos os itens que são reciclados, como que eles devem ser descartados, os itens que não são reciclados. E é muito legal porque a gente tem uma noção, inclusive, do que a gente deve recusar mais, de produtos que a gente não deveria aceitar, porque eles não vão ter um bom destino. Eles vão acabar no aterro sanitário. Caso a sua cidade não tenha coleta seletiva, então você vai lá pro Cataqui. Eu falei do Cataqui, um vídeo atrás aí, tá aqui no card, você pode saber que é um aplicativo que nos aproxima dos catadores. Então tá, minha cidade não tem coleta seletiva, mas existem catadores e talvez esteja lá no Cataqui. Se não estiver, você vai atrás de um catador na sua cidade, você vai baixar o aplicativo e você vai inserir os dados dessa pessoa ou você pode até falar com esse catador pra que ele faça isso. E aproximando a gente dessa galera muito do bem, gente, que tá mexendo na nossa, entre aspas, meleca que deveria ir bem limpinha pra eles. E assim, uma vez que você tem esse contato ou essa lista de coisas que são recicladas aí na sua cidade, você vai poder fazer boas escolhas. Olha, não vou mais comprar isso porque eu vou evitar isso ao máximo, porque não é reciclado aqui, né? E nessa conversa também aí com o catador, se é o seu caso, você vai perguntar pra ele quais são os produtos que você realmente recicla e aí a gente vai poder fazer boas escolhas e quem sabe pressionar as indústrias ao nosso redor, da nossa região. Olha, vocês têm que repensar esse tipo de embalagem, esse tipo de coisa que vocês estão usando porque aqui na nossa região não tem o que fazer, vai acabar no aterro, vai acabar no lixão, não queremos mais. E não tem forma mais eficaz de mandar um recado bem legal pra indústria quando a gente deixa de comprar, que aí eles vão ter que repensar, certo? Durante muito tempo a gente viveu uma economia linear, onde a gente usava, não precisava mais, não queria mais, jogava fora. Aí a gente passou a viver uma economia de reciclagem, muita gente ainda está nela. A gente não usa tal, não quer mais, sobrou um pouquinho, então vai, né, vai pra reciclagem. Não tá funcionando no Brasil, a gente já tá vendo, muito pouco é reciclado. E existe uma economia circular, que é a que a gente prega aqui, que a gente fala tanto, que é quando a gente pega todos os recursos, os resíduos que entravam na nossa vida, na nossa casa, e a gente usa, 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 usa muitas e muitas vezes. E eu quero concluir esse vídeo deixando com vocês, mais uma vez, os 5 R's do movimento lixo zero. Vou tentar exemplificar aqui os 5 R's com algo que é uma tentação aqui pra minha pessoa, que são os sapatos. Eu me lembro que assim que eu conheci o movimento lixo zero, eu olhei pros meus sapatos e eu repensei o primeiro R. Meu Deus, por que uma pessoa precisa de tantos sapatos? Então, eu que costumava, não sei quantos, mas vamos dar um exemplo aqui. Consumir 5 sapatos por ano, comprar 5 sapatos novos por ano, nem sei se é isso, gente, pode ser que não, tá? Eu passei a recusar. Não, não preciso comprar mais 5 sapatos, eu tô com um monte de sapatos, pra que que eu preciso de 5 sapatos? Então, eu vou reduzir, terceiro R. Então, se eu comprava 5 novos por ano, eu vou comprar apenas um, ou vou comprar nenhum, porque eu não tô precisando, gente. Reduza! E aí, vamos pro quarto R, reutilize. Use, 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 use tudo que você tem muitas e muitas e muitas e muitas vezes, pra então ir pro 5 R, que é a reciclagem. A reciclagem é apenas o último R. Ela é o último lugar da nossa cadeia. E aí, esse exemplo que eu trago aqui dos sapatos, a gente pode levar pra todos os resíduos que entram na nossa casa. A gente tem que usar essa linha de raciocínio aqui, bem corretamente, pra que a gente tenha uma relação mais harmoniosa com o nosso planeta. E é isso, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, tenha te inspirado. Eu jamais tive a pretensão de esgotar esse tema, que é imenso, que tem muitas coisinhas, né, muitas nuances. E se você continuar com alguma dúvida, por favor, coloque aqui embaixo na descrição. Vamos continuar conversando. E se gostou desse vídeo, se esse vídeo te ajudou, deixa aqui o teu joinha. Compartilha com muitas pessoas, pra que a gente espalhe essa boa notícia aí, de uma vida mais conectada com o planeta, mais consciente. E beijo sem lixo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho